Porção, faça a visão pro ser emocionado Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Quem desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Queijo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atriburro por ela, eu vim da favela e viro inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? É desacreditou se pá, até humilhou Tá vendo a realidade, entendendo como é que é Queijo caído, me aplaudindo de pé Sou moleque, corre e nunca perdi a esperança Atriburro por ela, eu vim da favela e viro inspiração pra uma paz de criança Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Eu me lembro, quando eu era pivete não tinham trocado Só mandava uma rima pra entrar no clima com meus aliados, tá ligado? Porção, faça a visão pro seu funcionário E aí, quem é o funkçado? Pra mim tu é o mais fico, cadernado?